Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o professor Moacir. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre falha muscular, as verdades sobre esse tema tão polêmico que nos assombra há muitos anos. Em primeiro lugar, quero te fazer uma pergunta. Você sabe que existem diferentes tipos de falha muscular no treino de musculação? Pois é, temos que partir daí. A falha muscular tem sim a sua importância, vou falar um pouquinho sobre ela ao longo desse vídeo, mas é importante que você saiba que existem quatro tipos de falha. Falha concêntrica, falha excêntrica, falha isométrica e falha técnica. Bom, os próprios nomes já ajudam a entender o que é. Falha concêntrica é quando você não consegue mais fazer a contração concêntrica, como por exemplo, num bíceps barra, você não consegue mais subir a barra. Isso é falha concêntrica. A falha excêntrica é aquela que você não consegue mais controlar o movimento, ou seja, a contração excêntrica, ela perde a sua capacidade de sustentar aquele peso ao longo da extensão do músculo. No caso do bíceps barra, é como se você não conseguisse mais controlar a descida, simplesmente o peso cai. Isso é falha excêntrica. Falha isométrica é quando você, por exemplo, determina um ponto onde existe uma ação isométrica muito forte, no caso do bíceps barra, no ponto de 90 graus, e você não consegue mais sustentar parado, isométrico. Então você não consegue mais manter a contração isométrica. Já a falha técnica é quando o movimento começa a ficar prejudicado, não tem mais aquela beleza no movimento. No caso do bíceps, como por exemplo, o bíceps barra, é quando o aluno já começa a encolher os trapézios, quando começa a abrir os cotovelos, quando começa a balançar o tronco com o auxílio da região lombar. Isso é falha técnica, porque o aluno está usando um artifício com musculaturas que não são pertencentes ao foco do exercício para completar o movimento concêntrico e excêntrico. Então nós temos essas diferenças que são importantes. Agora, o que a gente sabe em relação hoje sobre a falha muscular para o desenvolvimento de força e hipertrofia? Que são dois itens muito pesquisados quando a gente pensa no treinamento de força. A própria força e os ganhos de massa muscular. A gente já sabe que para a força muscular, a falha não é muito bem-vinda não. A falha tem que ser evitada, porque a falha muscular aumenta o desgaste neuromuscular. Então, treino de força, deixa fora a falha muscular. A hipertrofia que é um pouco discutida. Por quê? Porque depende do nível do praticante. Quando a gente pensa, por exemplo, no iniciante, é fundamental que o iniciante não vá até a falha. É como se fosse, por exemplo, uma lei, como se fosse uma regra, como se fosse um mandamento, se você assim preferir. Não deve utilizar a falha com indivíduos iniciantes. O mais importante para o iniciante, assim como todos os níveis, na verdade, mas é que dependendo do nível, eu posso mudar os objetivos em relação ao movimento. No caso do iniciante, é importantíssimo a coordenação motora, a qualidade do movimento, respirar adequadamente, fazer com que o aluno tenha consciência corporal dos músculos que estão sendo ativados durante o exercício, fazer com que ele reflita sobre o exercício em si, entender a percepção subjetiva de esforço, saber o que é uma série, uma repetição, o que é peso e assim por diante. Isso é muito mais importante. À medida que o aluno vai ganhando experiência no treinamento de força, vai se tornando intermediário, avançado, extremamente avançado, é claro que algumas coisas já fazem parte do seu aprendizado. Assim como, por exemplo, você esteve na escola, na primeira série, segunda série, terceira, quarta série, até chegar no ensino médio. Você não precisa mais pegar, por exemplo, um papel, uma caneta ou um lápis e fazer 4 mais 4 para saber que é 8, como, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos de idade. Não é mesmo? Então, algumas coisas, os alunos avançados já sabem executar. Assim esperamos, não é verdade? Então, as técnicas que têm premissa de falha momentânea, porque depois do intervalo você já recupera e acabou. Você já tem uma recíntese de ATP, mesmo que parcial, mas existe. A falha muscular, ela deve ser utilizada eventualmente. O que significa isso? Significa que você vai escolher pontos estratégicos dos treinos dos seus alunos para colocar técnicas de falha ou para colocar sistemas, métodos de falha. E assim permitir não só o aprimoramento, o aperfeiçoamento dos ganhos de massa muscular, mas também o desafio do aluno. Lembra o seguinte, as pessoas hoje, elas estão mais apáticas. Isso é verdade, você já percebeu? Elas estão mais intrínsecas, mais introspectivas, mais fechadas, se você assim preferir. Então, nós precisamos constantemente desafiar os nossos alunos. Só que uma coisa é desafio programado, outra coisa é loucuragem. Não inventa loucura. Utiliza estratégias de falha muito sabiamente no seu treinamento. Vou te dar um exemplo. Um aluno avançado, que treina já há 2, 3 anos, e você ali está numa semana de treino, em que o aluno faz, vamos lá, 6 a 7 exercícios por treino. Nem vou falar sobre divisão de treino, porque eu já fiz vídeos no canal sobre isso. Quer saber mais? É só acessar os cards que eu vou deixar aqui para você e fechou. Agora, esse aluno que está nessa semana, por exemplo, de segunda a sexta, fazendo ali 6, 7, 8 exercícios, você pode escolher um exercício e fazer com que esse exercício seja até a falha, ou uma série de cada agrupamento muscular até a falha. Então, assim, é como se fosse, por exemplo, 5 a 10% do treino do aluno até a falha dentro da própria sessão. Pronto, fechou. Já é muito suficiente. Ou, se você quiser, por exemplo, pode pegar um full body, isso é bem legal de fazer, pega um treino que o aluno se sente mais, por exemplo, cheio, ou uma segunda-feira para alguns, uma quarta-feira ou uma sexta-feira, e pega um exercício de cada agrupamento muscular e executa uma série até a falha em cada agrupamento muscular. As outras séries, você pode executar distante da falha, como, por exemplo, uma a duas repetições na reserva. É muito importante que você saiba que a falha muscular não é negada. Num contexto geral, ela não é negada. Agora, quando a gente olha de uma forma específica, aí sim, exemplo, iniciante, que você já aprendeu aqui, para aumentar a força muscular também, outras populações, como, por exemplo, idosos, também, a priori, não é recomendada a falha muscular, sempre longe da falha. Agora, em alguns momentos, você vai utilizar a falha até mesmo por desafio. Outra coisa importante é que testes para força, testes para potência, eles são executados na máxima capacidade de realização de trabalho do aluno. Ou seja, é até a falha. Então, se você não utilizar estratégias no treino, no treino, para ensinar o aluno a falha, quando chegar a hora do teste físico, quando você precisa avaliar uma capacidade motora do aluno, ou uma potencialidade física do aluno, o aluno, como ele não está acostumado, ele nunca viu isso na vida, ele não vai saber executar e não explorar o melhor de si dentro daquela estratégia avaliativa. Assim, é muito importante que você use sabiamente a falha. Não negue a falha, principalmente se você é indivíduo avançado. Agora, você precisa selecionar, como se você fosse, por exemplo, catar os feijãozinhos ruins na hora de selecionar o feijão para cozinhar, aí sim, eu vou escolher sabiamente o exercício, a máquina que vai ser feita, o treino que vai ser feito, o dia que vai ser feito, o momento que o aluno se sente melhor para ser feito e assim por diante. Principalmente para quem visa saúde e qualidade de vida. Beleza? Então, se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe, compartilhe que isso é muito bom para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo pode sim auxiliar outras pessoas. Se você gostou, clica aqui no curtir e já aproveita, se inscreve no canal e ative as notificações para receber os conteúdos novos que eu posto aqui. Sempre com muita alegria para você. Sem contar que eu gosto de ver os comentários de vocês, gosto de responder os comentários de vocês e também saber o que vocês querem ouvir aqui no canal, querem ver aqui no canal. E eu trago sim com muita alegria para que você seja cada vez um entusiasta ou um estudante da musculação cada vez mais acida. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.